Eu estou nessa dupla de over de tempo. Da Vivo Cade. Fontes apontam que o jogador teria tido comportamento antiprofissional, o que motivou o seu desligamento. Ai, deixava a Jimmy ler. Lê, Jimmy. Calma aí, antes eu vou pegar a minha taça de vinho aqui. Opa! Opa! Ilha das lendas. Telas, ou mais conhecido aqui como telas cinzas, de saída do Academy da Vivo Cade. Fontes apontam que o jogador teria tido comportamento antiprofissional, o que motivou o seu desligamento. Atualizações em breve. E pego aqui a minha tacinha de vinho, assim como diria o Minerva, envelhecendo como um bom Cabernet Sauvignon. É o Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Presente. Presente. Cara, mas o que é comportamento antiprofissional? Tipo, o que é isso? O que se engloba nisso? O que engloba nisso? Valeu, Ternos Lowe. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, Ternos. Valeu, Ternos. Não sei se valeu ainda. Não sei se precisava. Vamos deixar para a Jimmy. Jimmy, lê para a gente novamente, por favor. Aqui, eu vou até fazer o coraçãozinho. Valeu, Ternos. Coraçãozinho roxo. Hoje, nos despedimos do suporte campeão do Sabelow Academy e que defendeu a nossa camisa desde o início da temporada. Boa sorte no seu futuro e nos vemos no Rift. Valeu. E dê um soquinho na tela. Valeu. Valeu, valeu. Deu. Caralho, que doideira, hein, galera. Que doideira. Valeu. Não, o cara falou ali, ó. Ele cagou no office. Mas isso não é problema, mano. Mano, caga no office. Não acontece em TGH, não? Isso aí acontece em todo canto. Mano, alguma coisa com o Edukin rolou, mano. Porque, tipo assim, se você cica da Cage, é que, tipo assim, o Edukin, como posso explicar? Se você erra, o Edukin, ele te educa. Mas ele te educa da pior maneira possível. Agora, se você faz muita merda com o Edukin, aí ele te quica, tá ligado? Alguma coisa rolou, velho. Que loucura mesmo. Alguma coisa rolou, velho. E sabe a parte engraçada? É que é a segunda... O segundo player do Academy a ser quicado nesse espírito por conduta antiesportiva. Não sei se foi a mesma coisa, o mesmo motivo dele ser quicado, assim como o Rianzinho, que é quicado na Laude. Mas os dois foram quicados pela mesma conduta, tá ligado? Mas sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que os caras desses Academy tá achando que é bagunça, né? Tá ligado? Achando que é colônia de férias no Academy. É, eu tô achando que os moleques tá achando que é bagunça, pô. Porque, tipo assim, querendo ou não, é profissional, tá ligado? É um... Tem que ter um profissionalismo, mano. É profissional. É, pô. Mano, esses vagabundos... Ó, tô com o Nicoloff, hein, mano? Esses filha da puta, e quem fica chegando... Cala a boca, seu streamerzinho de merda. Aqui é o Red Academy. Eu tomo essas aí na solo queue, mano. Tá ligado? Mas merece. Não, mereço não, pô. Não. Eu não falo um A no chat, mano. Só dou FF. Nem digita, né? Não, FF rola. FF 15, vixe, todo jogo, mas... Digitar no chat não digito, não. Nunca digito no chat, velho. Pra tomar carteirada... Foda, hein, guys. Você já deu carteirada, o... 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 Brussinho. Eu já tomei carteirada, tá? É? Tomei carteirada. De quem? Oh, deixa a midi. Aqui é o midi da Liberty Academy. Toma. Esses dias atrás, o meu jungle da solo queue tomou do amigão, velho. Ele tomou do amigão. Ele falou assim, deixa a jungle. Aí o cara falou assim, quem aí? Quem é você? Ele falou, Liberty, Drake e Hero, vou jungle. E aí, Brusser? E aí? Ah, mas o amigão... E aí ele foi, tá? Eu que ensinei, eu que ensinei. Ele foi, ele foi, ele foi. Eu que ensinei, é o amigão. Amigão pode tudo, filho. E ele foi jungle, tá? Ele foi jungle. Eu nem lembro se ganhou perdão, mano, mas... Eu lembro que ele foi, velho. Eu acho que ele carregou esse jogo aí, Taezinha. Certeza, certeza. Porque é o amigão, é o amigão. É o amigão.